Agora uma dica muito louca e outra muito rentável para o Top Gear Rally 2 No menu principal, faça a seguinte sequência C cima, Z, Start, depois pra cima e depois pra baixo A mensagem Cheat Enabled aparecerá na tela confirmando a dica Inicie uma corrida e você notará com certeza que tudo está de cabeça para baixo Assim você poderá testar as suas habilidades De cabeça para baixo é demais Novamente no menu principal, desta vez faça essa sequência L, Z, Start, L duas vezes Mais uma vez a mensagem Cheat Enabled aparecerá na tela confirmando a dica Agora entre no modo Championship e em seguida selecione Support Van Você terá 100 mil para comprar acessórios à vontade